Oi pessoal, estamos aqui de novo no nosso canal Papo Reto com Zaratini e hoje vamos tratar de mais uma dessas idiotices do governo Bolsonaro. Agora ele mandou uma medida provisória, acabando com o DPVAT. DPVAT é o seguro obrigatório que todos nós pagamos quando licenciamos um automóvel. Um seguro de apenas R$ 16,21. O seguro do DPVAT é um seguro extremamente importante. Esse seguro já beneficiou milhares e milhões de pessoas. Seja atropelamento, acidentes com bicicleta, acidentes com moto ou automóvel. Ou provocados por automóvel sobre pedestres. Veja só, por morte, nos últimos 10 anos foram 510 mil pessoas que receberam. Evidentemente as famílias. Por invalidez permanente, 3 milhões 275 mil. E despesas médicas, 818 mil pessoas. Esse seguro é um seguro com valor baixo, mas que atende muita gente. Porque o número de acidentes de automóvel no Brasil é fantástico. Agora, o dinheiro que é pago no DPVAT não vai só para o seguro que a pessoa atingida recebe ou para a família daquele que morreu. Mas vai também para o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é quem atende a grande maioria dos casos de acidentes com automóveis. Especialmente nos pronto-socorros, onde o atendimento é mais caro. Mas também atende a reabilitação. Ou seja, depois que a pessoa passou pelo pronto-socorro, tem todo um processo de reabilitação que demora. E todo mundo sabe que demora. Esses recursos são mais de 2 bilhões por ano que foram pagos ao Sistema Único de Saúde. Nos 10 anos, foram 37 bilhões de reais. Agora, ninguém sabe nem porquê o Sr. Bolsonaro resolveu acabar com o DPVAT. Eu tenho uma pista. Eu acho que ele quer favorecer os seguros privados. Porque, sem sombra de dúvida, depois da extinção do DPVAT, vai aparecer muito seguro baratinho para que as pessoas tenham o mínimo de atendimento. É a mesma coisa que ele quer fazer no Sistema Único de Saúde. Quando ele quer fazer o plano de saúde baratinho. Aqui vai vir o seguro baratinho. Ou seja, entregar na mão das empresas de seguro esses recursos. E isso vai favorecer o lucro dos grandes capitalistas. Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, só tem esse objetivo. Aumentar o lucro das grandes empresas. Nós vamos derrotar essa medida provisória. Vamos fazer com que esse projeto seja enterrado no ninho. Lá na Comissão de Medidas Provisórias. Vamos para a luta. Vamos acabar com essas bobagens. E vamos garantir o bem-estar do povo brasileiro. Oi, esse é o nosso canal no YouTube. Papo Reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara. E que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube. Se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer. E a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal. E pode acompanhar o nosso trabalho.